Caralho, hoje eu deitei e rolei lá no Royale de Tarde, ganhei pra caralho, aí chega na live é sempre acima. Chega na live e você toma só uma citada na cara, só, sem massagem. Esse foda-me também. Mano, ninguém atacou nada aqui ainda? Oh, bando de rapariga. Cara, sabe uma coisa que eu não entendi até agora? Qual que era a fita? Esse bagulho aqui eu não entendi até agora, mano. Qual que é a fita desse negócio aqui? Eu não entendi. Tipo, todo mundo tem que ficar ajudando aqui a melhorar, dando essas moedinhas, daí vai melhorando até upar a vila, é isso? Tipo... Não entendi muito não, mano. Só trabalha, né, Juliana? Agora tá rica pra caralho. Iniciar raid. Eu nem entendi, velho. Eu não entendi nada desse bagulho até agora, papo reto. Você tem que pegar as moedas ali do lado do balão. Que moedas do lado do balão? Não, eu tenho que pegar essa primeira moeda aqui, certo? Deixa eu ver se aparece meu mouse aqui. Não, não aparece. A primeira moeda tem minha gema, um bagulho e uma outra bagaça. Deixa eu falar de baixo pra cima. Gema, pá, pá. Aí eu tenho que pegar aquelas moedas lá, certo? Aí eu pego aquelas moedas e venho aqui na vila, construo roupas, paradas, não sei o quê. Só que, tipo, é como se fosse uma vila comunitária, que geral ajuda, é isso? Nem sei mais jogar esse jogo. Mas quanto que você soube, Rafaela? Pelo amor de Deus, toma vergonha dessa cara. É, a gente não conseguiu o papo nível 2, porque tem 3 pessoas no clã jogando. Ah, entendi. Aí a gente consegue bagulho aqui, né? Pode é isso, né? Tem que ter... Tem que ter negócio pra conseguir lá. Daí é foda, construtor, véi. Se bem que agora também acabou, mano. Eu pei minha vila toda. Eu pei as últimas coisas, as tesas tão terminando. Aí eu acho que a torre da arqueira... Torre da arqueira já foi tudo. 19, 19... 19... 19, é... Aí é só upar... Só upar muro e ficar gastando lixão negro ali, véi. Pelo menos tem um bagulho pra eu gastar lixão negro agora, véi, porque eu não tinha. O ataque também. Se eu for em uma vida e fizer 30%, o outro vai lá e completa. Como assim, mano? Aqui? Nem sabia que dava pra atacar alguém aqui. Como que você ataca alguém aqui? Calma aí, aonde vocês tão vendo a moeda de graça, cara? Entendiu, entendiu. Nem sabia que eu tinha de graça. Tá, pega essas moedas de graça. Ah, vai dar pra atacar, entendi. Não, eu sei que tem que fazer as moedas ali, mas é porque agora eu tô sem construtor, mano. Pra fazer as moedas ali tem que ter construtor. Tem algum construtor aqui de bobeira? Dá pra eu... Cadê o... Vai tá na vila principal lá, pode crer. O que tem pra eu gastar aqui de ouro? Tô rearquilha. Gasta aqui esse fundo, não vai fazer mais esse dinheiro. Ah, entendi. Aí, tipo, a gente vai... Um vai atacando, até dar 100% na vila? Caralho, que bagulho bosta. Meio brisa esse negócio, hein? Quem vai começar atacando lá? Cíntia, você vai atacar 1 e 2 ou ataca 3 e 4? Ou você vai atacar... Como você tá? Eu quero saber a cor dessa calcinha. É... Ou você vai atacar 3 e 4? Na realidade, aqui no clã, eu acho que só tem eu e você e o Jeff jogando, né, mano? A Bia, eu tenho certeza que não. Esse Carlos, eu nem sei quem que é esse cara. Garante 5%? Aí sim, hein? Jeff, tu é um CV11, pica, hein? Olha esse CV11, coisa mais linda. Eu lembro desse CV... Eu lembro desse layout aqui, hein? Ei... Lembro desse layout pra caralho, hein? Safado. Ah, a Bia não deve nem saber o nome dela, mas... Calma aí, deixa eu jogar... Deixa eu gastar aqui, então, pra... Se bem que eu acho que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a tropa primeiro, pra ver se... Calma aí. Deixa eu ver aqui. Mas você vai atacar qual? Só pra eu saber. Eu vou dar um salve... Ah, meu celular... Ah, tá aqui. Meu WhatsApp tá aqui no PC. Dá um salve na B aqui. Vou ligar pra ela. Vou ligar, hein, rapaziada. Cadê Bia? Caralho, eu perdi o telefone da Bia? Ah, não. É que eu não salvei mesmo. Ó, vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela, rapaziada. Como você tá? Eu quero saber a cor dessa calcinha. Aí chega lá, não é ela, né, mano? Dá pra vocês escutarem, dá, dá. Caralho, filha da puta, ela não vai me atender. Caralho, ela não vai me atender aqui, cuzona. Caralho, olha que filha da puta, ela não vai me atender. Rapariga do caralho. Caralho, eu tô sem moral nenhuma, hein. Tá aqui, pariu, véi. Então vai tomar do seu cu, então, Beatriz, desgraçada. Foda-se também. Quero saber a cor dessa calcinha. Tá, deixa eu ver, então. Vou no um e no dois. Caralho, eu tô sem moral nenhuma nessa porra, mãe mesmo, viu, mano? Antigamente, o nego me assistia, me dava sub, ficava pelado pra me ver. Hoje em dia, o nego não atende nem o meu telefone, mãe, véi. Vai tomar no cu. Eu sou um merda mesmo. Eu sou um merda, meu irmão. Mas eu não li... Quem disse que eu te ligaria, meu amor? Ah, vá te fuder também, viu? Caralho. Boa noite. Porra, é brincadeira. Já entra sim também. Não, eu vou refazer. Eu vou refazer minhas tropas aqui, mano. Vou usar essas daqui, depois eu já refaço. Bia, professor, já deve estar no vigésimo sono. Ah, cê acha mesmo, né, Jeff? Cê acha mesmo que a Bia vai estar dormindo já? A Bia tá na casa do Kaique essas horas, fi. Nem te conta o que que tá... Ah, Beatriz, sua safada! Sexta-feira. 10 horas da noite? Tá lá com o Kaique assistindo um filme no Netflix. Falei, Anzeira. Boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Tá, vamos lá. Vamos gastar as tropas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, acabou meu bagulho, agora que eu vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Kkkk . Sabe esse Lucra a noite, mano? Tranquilo? Pulei uma vila com 11-4 beneficio de nico sem querer. Ai, ii beneficio de nico é uma bagulho que hoje, cara. Eu tô pulando com força Agora que eu vou voltar a gastar Elixir negro né mano Nossa, eu tava com 300k Tava com o castelo lotado Tava com outro bagulho Com aquele carrinho Quando os caras te roubam, tá meio lotado Vou atacar o 5? Pode ser mano Pode atacar o 5 e o 4 Comendo o mech aqui Melhor ainda, tá comendo o que mech? Tá comendo aquele mech picanha lá que foi banido? Caralho as playlists que o pai botou hoje Tá bom hein mano Nunca tinha escutado essa musiquinha não Essas musiquinhas tão Tá, eu não lembro Eu não sei mais como catar com essas porra não mano Eu vou jogar Eu vou jogar daquele jeito que eu sei mano Eu sei o que Deus quiser E é isso velho, foda-se Acho que eu vou entrar pelo lado do bagulho Tá, dá pra ser essa daqui Eu consigo me doar a tropa agora né Ai que susto, caralho Achei que eu tinha feito cagada já Dá pra eu me doar a parada da hora Tá, pedi aqui Vamos ver o que é outro pra eu deixar fazer nas tropas aqui O foda é que eu vou começar por aqui mano Eu vou gastar todos os meus bagulho E aí vai ficar as duas torres de Vou ter que fazer aqueles ataques de corredor lá velho Ah sei lá mano Eu vou com qualquer porra aqui Quero que se foda também Vou fazer um ataque lá do Vou fazer com essa daqui Aí eu venho aqui Dou uma acelerada Aí eu venho aqui Pego o bagulho de graça Mas tá parado também Dá pra upar o herói Mas o CV não deixa forjar a moeda Sério? Não sabia que tinha isso de CV pra forjar a moeda não Você foi pro meu menino Como ela tá comendo Caralho Tu tá grosso hein Rafaela Puta que eu pariu Boa noite hein Cê estou pra você meu amor Mas caralho Tomou um pé na bunda de macho Pra ficar puta assim Certeza Desgraçada Visitar sua vila? Vambora Boa pra caralho Assim já vai atacar daquele jeito hein mano Vai atacar daquele jeito Até sei como é que vai ser Como é que visita mesmo? Que eu nem sei mano Aqui 2VJCU 2VJCU YLK Calma aí Fiz alguma cagada 2V Será que tem que ser maiúsculo? 2VJC Ué mano Tá dando errado essa porra aí Cara eu nem tô muito ligado Nessa parada aí Do que que aconteceu Pra dar B.O. pro 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 Mac mano Pra pro Reto Mano não comecei Porque na real Eu voltei a jogar Real mesmo Essa semana E aí eu Voltei pro meu clã Tipo a gente tá com 7 cabeças Mas de 7 cabeças Só 3 estão jogando Cara esse vídeo Espetence pra com isso hein mano Ele já foi do clã uma vez Não foi não mano O clã tá aberto Jeff Tá vamos jogar aqui Foco Jogos Nossa não dá pra selecionar mais Só dá pra selecionar 3 Nossa que merda hein Dá pra dar com moeda A gente ganha É então eu vi isso agora Me chamou Marcos Caralho Que gênio Teu nome mano Caralho Tu é um pica Agora que eu me liguei Caralho Da hora mano Sucran Marcos ao contrário Muito boa Pior que a Bia Me ligando mesmo Eu vou ligar pra ela Daqui a pouco Essa não O lanche de picanha Não é feito com carne de picanha Tem o molho Que sabor picanha Mas é tipo Os do BK mano O BK também tem Tem o gosto de churrasco Mas não é feito de churrasco Porra Vai se fuder Salve som O MC foi cancelar O MT O movimento sem terra Foi cancelado O pior clã Era bom Só era caro Mas tudo é caro né mano É porque eu não sei Na real faz tempo Que eu não como o Mech Nem sei Caralho Que murinho bonito mano Caralho O murinho da hora E olha lá E olha lá os bichos mano Caralho Eu nunca vi um bicho desse Atacando na minha vida Vou ver hoje com a Cintia Olha Cachorro robô E o punei Nossa E a coruja Caralho Que louco mano Esses bichos Nossa Eu nem sei mano Caralho mano Esses bichos Eu nunca vi na minha vida Que loucura Essa vida Tá meio ruim mano Mas dá pra melhorar Foco aí Que você consegue melhorar Não Olha esses bichos mano Eu nunca tinha visto não É o mamute mano Não Acho que não é mamute Aquilo lá não Eu acho que não Eu acho Que aquilo não é mamute Porque o mamute Não tem aquele chifre assim Tá ligado Pra dentro Paizagem bonita mesmo Mas eu não pagaria Eu não gastaria Gema em paisagem Nem fudendo mano Meu príncipe O que foi Que eu soube Essa ligação agora Oi Jéssica Meu amor Oi Jéssica Tudo bem Oi Como é que você tá Tô bem E você Tô bem também Muito obrigado Por perguntar O que você tá fazendo Na sua cesta Eu tô esperando O ônibus Pra voltar pra casa Que eu tô na faculdade Ih caralho Guarda o celular Vou te roubar hein Tu tava me deixando Preocupada Como é que tu liga Eu ligo de volta E tu não atende Vai lhe acontecer Alguma coisa Exatamente E se eu tivesse sido assaltado E eu precisasse ligar Pra alguém Você é o único número Que eu tinha na minha lista E aí você não me atende O que que ia acontecer Ô Jéssica Eu bem aqui No Ceará Tu em São Paulo Como é que eu vou te ajudar Marcos Vinícius Não sei Tu vem voando Quando é amigo É amigo Meu parceiro Se vira Não tem essa não Como que eu vou te ajudar Você tem que me ajudar E esse é o ponto Entendeu Tá certo Você tem toda a razão Mas o que que aconteceu Que você não foi ver seu baixo hoje Eu tô na faculdade Ué Mas quem que estuda Sexta-feira Jéssica Beatriz Eu Só você né Só você né Que estuda na sexta É o jeito Cara Deixa eu te falar Eu tenho um negócio aqui É A gente tá jogando Lá no Clash E a sua vila Foi inscrita Na batalha de Clash Estamos esperando Para ver Sua Seu ataque ao vivo Aqui Por gentileza Faça suas tropas Em meia hora A gente quer seu ataque Tá bom Que isso cara Como que tu fala isso Assim Você tá sendo intimada Tá Todo mundo aqui te esperando E rindo pra caralho de você Eu vou passar vergonha Como sempre Sem novidade meu amor Aí vai todo mundo Passar vergonha Vai ser eu, você O Jeff e a Cintia Tá tudo certo Mano Nada Ai Eu ainda vou baixar Pera aí Que eu ainda vou baixar E tentar coisar aqui Viu Aí Jeff Você falou que ela não tinha o bagulho Ela tem sim caralho Meu orgulho É isso Sempre confiei que ela tinha Por mais que ela tenha me trocado Duas vezes Duas Não foi uma rapaziada Foram duas vezes Que ela me trocou pela live De quem que você me trocou? De quem Jessica? De ninguém De ninguém De ninguém Eu tenho vergonha na minha cara Quem que postou o bagulho esfregando na minha cara Outro dia eu vi lá nos stories Esfregou na minha cara Assim ó Eu falei Beleza Vai 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 parar de fazer live Pra tu ver É A gente tava comentando isso agora há pouco aqui Beatriz Que antigamente as pessoas Entravam na minha live Me assistia Jogava Clash Hoje em dia eu ligo Nem me atende mais Eu não tô falando mais Porra nenhuma Eu sou um merda mesmo Véi Deixa de drama Só que eu ia dramática Aqui sou eu Não mas É É aquele negócio Mas não Tô valendo nada Esse é o ponto Acabou Tu não pode falar nada Que eu troquei de novo Mandei mensagem pra tu Todos fez de conta Que nem era ninguém Então ó Nós temos kits Não mas o que tem a ver Uma coisa que eu não tenho Nada a ver O cu com as calças Meu amor Tem nada a ver Vamos lá Vamos lá Outro ponto Fiz aniversário Você nem pra desejar A porra dos parabéns Mas que dia você fez aniversário? Marcos Vinícius Olha Eu vou te dizer a verdade O cargo de amigo Viu? Porra Eu não sei o aniversário É no seu aniversário Nem da minha mãe Porra Caralho Não Não tem desculpa Você comentou Que o Kaique tinha colocado E não me deu os parabéns Kaique tinha comentado O Kaique tinha colocado O que mano? Meus parabéns E tu ainda colocou Meu casal Meu porra Kaique Com o Matrinho Comenta na postagem E ainda não dá Meus parabéns Mas eu nem vi Que era o bagulho de aniversário Mano Eu não sabia Cara Eu não li o bagulho Mano Mano Ah Não Pera aí Ô Jéssica Beatriz Primeiro Ninguém estuda Sexta-feira Ninguém faz faculdade Na sexta-feira Segundo Ninguém lê A porra dos comentários No Instagram Dos comentários Não Do Como é que chama lá? Legenda do Instagram Ninguém lê aquela porra Então tu quer me culpar Por duas coisas Que não tem sentido Cara Não Tá errado essa porra Tá errado essa porra Não faz nem sentido Ninguém leu a legenda do Instagram Ninguém lê Ninguém lê Mano Lógico que lê Ninguém lê Fala sério Ninguém lê Mano Eu já comentei Mano Já aconteceu a mesma coisa comigo Eu não lembro o que foi Eu curti alguma coisa Daí quando eu fui conversar com meu amigo Eu acho que era Mano Eu não lembro se era isso Mas eu acho que era Que ele tinha perdido alguém na família Não sei o que Daí eu curti a parada Eu não li o que era Eu só vi a foto Depois quando eu fui conversar com a pessoa Ela me falou Ah não mas você curtiu o bagulho Eu fiquei tipo assim Caralho mano Eu curti o bagulho Eu nem sabia Marcos Vinícius e suas proezas Mano mas é verdade Ninguém lê Ah não Para Como é que pode o caralho Como é que pode alguém lê mano Ninguém lê essa porra Todo mundo só passa e vai curtir Igual o TikTok Quem lê Legenda de TikTok Fala sério Eu hein Aí ó Mano Isso é muito estranho Sai fora Vou ligar pro Kaique Agora fala que você tá traindo ele Pode falar Você acha que ele vai acreditar em mim Você acha que ele vai acreditar em mim Ou vai acreditar em você Em mim Será mesmo Lógico Obviamente Sei não Sei não Se eu falar pra ele assim Kaique Você acha mesmo que ela tava na faculdade Sexta-feira Você acha mesmo Pior que tu Escuta só o barulho do ônibus agora Não Mas isso daí é só entrar no YouTube aqui Digitar lá Barulho de ônibus Tem essa não Olha Que falso É que pode Fala sério A outra Quer que eu dê um parabéns E me trocou Pede parabéns pro gaulês lá Filha da puta Tchau Meia hora É isso É assim que se chega Tá ligado Já cheguei assim ó Com dois pés no peito Já quer parabéns Vai pedir pro gaulês então Não me trocou Palhaça É isso Tá achando o que Eu hein Folgada pra caralho irmão Que sou eu Ah Peraí que eu vou encher de água de novo Peraí rapaziada Já volto Peraí que eu vou encher de água de novo Amém. 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 Ai, ai. Negado é o caralho, sai fora, respeita a porra. Mas é verdade, ninguém lê, mano. Quem que lê hoje em dia a legenda? Ninguém lê a legenda, mano. Fala sério. Ih, tô fujando, mano. Quem vai começar atacando aí? Quem vai, Jeff? Eu? Que pariu, viu? Quem vai ter pedido o Valkyria, né? Que merda, hein? Que merda, hein? Que cê? Que cê que é uma boa música? Confia Confia, o pai vai deitar Ó Um gole de água Pra dar uma E aí, pô? Boa noite, mano Agora vocês vão aprender como que você não ataca, hein Vamos, rapaziada Agora, hein Ó, ó o pau Ó o pau, vai tourar, hein Cadê meu guardião? Tá ali Beleza Puta, ele tá lá longe, véi Puta, ele tá longe dos bagulho Puta, vou usar na P.E.K.K.A. aqui Porque é o que tá tendo, né, mano Puta, eu dei mole aí, hein, mano Tava pra ter Tava pra ter ido melhor, mas tá bom Brisei nos negócios, mano Demorei demais pra jogar, mano É porque é muita tropa Muita coisa ali Faz maior corte que eu não jogo Aí eu não sabia onde tava meu grande guardião Pra jogar A paradinha Queria ter pego Dava pra ter pego todas as tropas, mano As tropas que tavam aqui no meio E as que tavam aqui na lateral, tá ligado Só que eu dei mole Aí minha Como é que chama essa menina, meu? Esqueci o nome dela A menina ali também dava pra Dava pra deixar dela mais tempo vivo Ah, melei, mas tá bom Mas não tem que ser, meu amor Tudo nosso, filho Não tem caô, não Se for no 2, eu vou no 3 Depois você vai no 4 Depois vai no 5 A verdade tem que deixar o último pra Bia, né, mano Se ela for atacar mesmo Igual ela falou que ia Tem que deixar o último pra ela fazer o primeiro ataque no último, né Se a gente for em um ou outro pra cima Ela não vai tancar, não Se você ver 13, mano 13 ou 14 Sei lá, mano Boa pergunta Faz tempo que eu não jogo Clash Voltei agora, eu acho que eu sou 13 Eu vou passar depois que eu tiver todos os muros full 13, mano 3, mano 3ª Não, de qualquer forma, depois vai ter que atacar o 5, tá ligado? Só que antes de atacar, que a BACV 5, mano, ela não vai tancar aqui não. A vila do cara é bem evoluída, pô. A Bia nem joga, deixa eu ver que nível, qual que é o CV dela, tá doado pra garar, hein? Aí, ó, tá maluco isso aqui, que pariu. O cara joga o herói da PT nessa vila aqui, mano. Depois vai ter que ir no 5 de qualquer forma, só deixa aí pra ela atacar primeiro, só pra gente dar risada dela. Quantas pessoas dá pra gente jogar guerra de clãs lá, mano? Será que a gente consegue jogar liga de clãs com 5 pessoas só? Ou tem que ser 10 no mínimo? Não, não. 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 Vai, suas putas! Quem que vai jogar agora? Tô vendo que vocês tão me enrolando, vocês tão com medo de atacar, né? Tô até vendo. Pode ser vergonha. Cara, eu não conheço essa mina não, mano. É Lana Dara. Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Tô sentindo que você tá com medo, hein? Caralho, está tudo um mago, mano. Bonito, gostei. Tchau. Ae vovó, vambora. Vou ir então, garanto 20%, que é isso. Se você não der um PT ali, eu nunca mais abro live. Nossa, esse sim tá pressionado, Jeff, mas... Deve ter atacado num balão aqui. Se você jogar num balão aqui, ia tankar a parada. Puta, a gente já cagou no rolê, mano. Você joga primeiro o balão quando tem um Otorrinferno single ali, velho. Ela jogou primeiro os dragão, velho. Jogou erradaço. Mas tá bom. Mano, esse herói dela tá fazendo o quê? Tá atacando ali também? Como é que esse bagulho faz? Nossa, ela não tacou o bagulho. Porra, essa bichinha aqui é mó boa, velho. Ela tinha atacado junto com as trocas. Se tivesse matado aquela artilharia ali, eu acho que ela tinha dado PT, hein, mano. Nossa, e o bagulho dela tá... Tá... Se a gente arramelou pra caralho, né, essa lequinha, mano? Na boca. Eu acho que ela dava PT se ela tivesse... Caralho, olha isso. Caralho, o bagulho fica... Fica curando ela, velho. É tipo uma... Ela tem vida, chama atenção também. E ela é como se fosse uma... Ai, caralho, esqueci. Uma curadora só pra ela, velho. Caralho, é muito louco, mano. O que que os outros fazem? Ela não teria dado PT se ela tivesse jogado certinho, mano. Se ela joga primeiro os balão, depois os dragão, ela dava PT suave, velho. E se ela tivesse jogado essa... Essa heroína aqui, que eu esqueci o nome dela também, ela também ia ser mais fácil. Tem que jogar... Tem que jogar essa heroína aqui, ó. Não esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Joga essa mina aqui. Joga os balão primeiro pra tancar a single. Aí joga essa mina. Aí depois... Vem com os dragão, pá. O bichão aqui pra... É... Voando pra tancar a parada. Aí joga aqui em cima. Nossa, dava pra dar PT suave, velho. Não, você jogou errado, velho. Dá pra você dar PT, filho. Certeza, dá PT fácil, mano. Mas da hora, aquele unicórnio lá, hein, mano. Caralho, muito bom mesmo. Qual que é o... Qual que é os outros? O que que eles fazem? Aquele... Aquele passarinho lá dá uns bagulho elétrico. O touro é tipo carrinho. Ele dá cabeçada nas coisas. O cachorro pula os muros e quebra a defesa. Coruja joga raio. Da hora. Aquele passarinho lá dá uns bagulho elétrico. Ah, isso é um paílis com lixir negro? E pra um paílis cê gasta um construtor também e tal, é isso? Qual que é o... Onde que eu vejo os melhores jogadores aqui? Como é que eu vejo os... Ah, aqui. O herói nível máximo é... 80. E o outro é 10. De crer. Caralho, que vila muito louca, mano! Caralho, olha isso, mano! Caralho, olha só pega pegando fogo aqui. Com essa balada. Caralho! Mas ainda acho muito exagero pra gastar... 1.500 gemas nessa porra, véi. Papo reto. Ah, é laboratório. Mas daí são dois laboratórios, então? Aí fica esse laboratório e o outro? Pelo jeito é. É só eu ver aqui também, né, mano? Se eu botar melhorar aqui, vai aparecer. Casa de animais. Ah, nem desbloqueia tanta coisa, na real. Nem desbloqueia nada, na real. Vai, Jeff! Tô sentindo que o Jeff tá ramelando, hein? Essa música aqui é paia. Eu acho que eu vou jogar daqui, essa daqui, mano. Eu acho que eu vou jogar aqui, ó, na real. Porque daí eu pego essa daqui. Tem que jogar o carrinho pra quebrar aqui. Aí eu quebro, eu bato aqui, bato aqui e já limpo aqui. Acho que dá bom, mano. Oh! Caralho, Jeff tá fazendo aqueles ataques em pica. É igual a vila que eu vou atacar depois. Não, um pouquinho só. Ih, rainha vai morrer. Ih, se não congelar vai morrer o carrinho, hein? Morreu o carrinho. Nossa, a rainha do Jeff foi pra qualquer lugar, menos pra onde ele queria. Nossa. Caralho, Jeff, demora muito pra usar o gelo, velho. Usa o bagulho, Jeff. Pelo amor de Deus. Demorou pra caralho pra usar o bagulho do grande guardião. Na real, ele nem usou, né? Agora que eu vi. Dá ruim, mas tá bom. Eu acho que você errou duas coisas aqui, mano. Você usou o poder da rainha muito cedo. Eu teria usado um gelo ali, mano. E o carrinho quebrou também muito cedo. Se não fosse as duas coisas, eu acho que você dava PT, mano. Poderia entrar igual o Jeff, mas eu prefiro o meu, no meu caso. Eu vou entrar por aqui, porque daí eu pego as duas. Inferno. Ai, caralho. Eu fiz a trope errada. Puta que pariu. Ai, era seis golems de gelo, mano. Puta que pariu. Caralho, que buceta, mano. Era seis... Puta que pariu. Faz o seguinte, vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui. Aí, eu faço aqui. Acho que vai dar bom ainda. E aí, eu faço aqui. 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 Deu bom ainda, mano. Não vai dar PT. Não vai dar PT, mano. Boa. Mas se eu fosse com... Com os... Com os golems de gelo, ia ser mais fácil na Helma. Se eu fosse com todos os golems de gelo. Mas tá bom. Mas, é, então. O seu ataque aqui pra mim, tipo, você tava jogando direitinho, véi. Tipo, eu não levaria... Eu não levaria o veneno. Porque eu acho que, na real... Eu acho que eles nem tão com tropa no castelo, pra ser sincero, mano. Pelo menos eu não me liguei nisso até agora. Mas, enfim. Mas aqui, ó. Tipo, você deixou sua rainha muito cedo, mano. Tipo, você teria que ter jogado um gelo ali, ó. Aí depois, beleza. Saiu da rainha, aí foi pro carrinho. Daí você deixou o carrinho morrer também, mano. Tá ligado? Você não deveria ter deixado morrer, mano. Morreu muito cedo, tá ligado? Aqui, em vez de furia, você tinha que ter jogado um gelo, mano. E aí é o que eu falei, né? Veneno também. Tipo, o veneno foi bem inútil. Acho que o salto também foi meio paia. É porque a sorte que... Como o seu carrinho quebrou cedo, o salto até que serviu, mano. Mas se o seu carrinho não tivesse morrido cedo, você não ia precisar de salto. Tá ligado? Eu não me separo de você, mulher. Nem sabe o que eu... Beleza. O dia me quiser... Sina, mega cena. Eu vencer. Fico com você. E aí, obviamente, aquilo que você já falou. Que você errou ali no guardião lá em cima. Não faz muito sentido. Você também... Eu também teria usado o poder do gordo de guardião aqui, no meio. Quando tinha muita tropa atacando eles ali. Vou lá no primeiro de novo. Vai, pô. Só vai. Dá, dá, não. Aqui no da Cintia, mano. Aqui no da Cintia, ela começou jogando certo também. Eu não sou muito... Eu não sou muito de acordo igual ela jogou aqui. O dragão... O dragão aqui. Na verdade, não. Tá certo. É, não tancou. Não tinha visto isso aqui, não. Eu só vi depois. Mas eu teria jogado um balãozinho aqui, ó. Porque o balãozinho ia tancar. E provavelmente esse dragão ia levar essa torre inferno, mano. E é, provavelmente você dá PT nessa daqui, se pá, viu, mano. E aí, aqui é o que eu falei, mano. Aqui ela entrou errado pra mim, mano. Aqui, você nunca entra assim, mano. Você entra primeiro com o balão. Porque o balão... Eita, porra. Porque vem primeiro o balão pra tancar a parada. Depois o dragão elétrico. E aí, o balão... Tipo, balão... Balãozão, dragão elétrico. E aí, obviamente, eu jogaria... Não sei se ela vai jogar, mas eu jogaria... O grande guardião... É, ela jogou. Agora que eu vi. Ó, o grande guardião... Sabe por quê, ó? Aqui, ó. Que nem aqui, ó. Uma torre inferna... Essa torre inferna aqui já matou um dragão. E essa tá matando outro dragão. Então, tipo, ela já perdeu dois dragões ali. Ah, não. Tem castelo sim, mano. Então, ela já perdeu dois dragãozinhos ali. Se ela fosse com o balão, é menos... É menos prejudicial ela perder balão do que perder dragão. E aí, obviamente, faltou essa outra... Essa outra mina aqui, mano. Que eu esqueci o nome dela. Ela tinha que jogar junto com as tropas também, mano. Porque daí essa mina ia vir parar aqui pro centro, junto com eles, ó. Tipo, ela ia... Ela ia fazer... Ela ia fazer esse caminho aqui, ó. Pá, você ia jogar aqui. Daí ela ia... Pá, vim batendo aqui, não sei o quê. Daí ela já ia vir pra cá, ó. Ela ia bater esses dois alvos agora. Tá ligado? Se você tivesse jogado junto. Aí, aqui suave, gelo. Pá, não sei o quê. Eu não sei se você... Usou a parada do grande guardião. Acho que não. Aí, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tipo, sobrou um dragão elétrico dela, mano. Porque ela primeiro jogou... Ela jogou primeiro os dragão e... Dragão e... Caralho! Jogou primeiro os dragões pra... Pra tankar a parada, mano. Tinha que ser balão. Ia sobrar muito mais dragão aqui pra fazer o estrago, tá ligado? E, obviamente, o negócio que eu falei de jogar... Aquela heroína ali também ia ser melhor. Aí, ela jogou a parada aqui. E, tipo, nunca que os heróis iam entrar aqui, mano. Porque não tem nada aqui pra eles quebrarem, tá ligado? Tipo, não tem um negócio aqui, sei lá. Então, tipo, eles vão pro bagulho mais próximo. Que é isso aqui. Por isso que eles rodaram. Aí, obviamente, você perdeu o tempo nisso também. Porque você jogou aqui. Aí, até eles virem pra cá. Tá ligado? E aí, é aquele bagulho. A mina... Cadê? A mina vem aqui pro meio, ó. Aí, vem aqui no... Aí, o... O rei vai matar ela rapidinho. Ela quase matou o rei ainda. Mas acabou morrendo. Dava pra ter dado PT, mano, na real. Tchau. Não sei não, mano. Você acha que você não tem chance no 2, não? Hum... Não é tão difícil não, cara. Sendo bem sincero, velho. Você tá... As suas tropas são... Ah, as suas tropas são muito diferentes da Cynthia, né? Tem essa também. É, mas você não tem... Tá tão atrás não, mano. Se passa, você tanca assim, sei lá. Vai que você... Você que sabe, Jeff. Você que mata, meu filho. Se quiser ir no 5 lá também, pode ir no 5. Acho que a minha vai demorar pra chegar também. Daqui a pouco eu já vou fechar a live. Demorou, pode ir no 1. Sumi voltou, live de cara nova. Live de cara nova não, mano. Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Não mudei nada não, meu príncipe. E aí, como é que você tá? Ah, fiquei meio desanimado só. Mas nem é desanimado com a live. Fiquei cansado, na real. Aí tava malhando, treinando e os caralho. Aí eu... Aí eu fiquei de boa, tá ligado? Mas vou ver se eu volto a fazer pelo menos uma horinha, uma hora e meia de live todo dia, assim. Dá pra tirar um... Dá pra dar um... Então, porque assim... Aqui eu já faria completamente diferente do que eu tinha falado pra você fazer naquele outro. Porque você entrou de cara pra duas, pra Torre Inferno, modo múltiplo. Aí eu acho que não vira muito não, mano. Eu entraria em V aqui por baixo pra pegar a modo single. Boa. Bom feitiço. Nossa, esse só pra só pra aí também tá pegando pra você, véi. Tá vendo? Que agora, agora... Não, é isso que é o foda. Tipo assim. É, você tem que analisar a parada antes, tá ligado? Que nem eu falei. Eu jogaria em V aqui por baixo pra pegar... Essa modo single e a artilharia. Com as tropas que você tava, tá ligado? Porque... Dragão elétrico, se você jogar... Contra bagulho em modo single... Ele se fode. Mas se você jogar contra modo múltiplo... Tipo, ele tanca suave, tá ligado? Então esse que é o ponto. Você tancaria suave se você tivesse com os dragão elétrico tudo vivo ali. Mas tá bom. Vai dar mais ainda aqui, ô. Tá bom pra caralho. Que nível que tá seus... Ah, tá 7 agora que eu vim, hein. Mandou muito, tá bom. 96? 96%. Tá bom pra caralho. A mesma coisa, mano. Eu acho que se você entrasse por baixo, você tinha dado PT, velho. Entendeu? Você matava single... E sobrava só as múltiplos que era e... Aí ia sobrar... Dragão pra caralho. Aí, porra, tinha que tankar pra cacete as múltiplas ali. Ia macetar os bichos. Mas tá bom. Tá bom. Macetou, filho. Tá bom. Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Será que esse clã vai... Será que esse clã vai atacar, mano? Ah, vai, mano. Eles tão... Eles tão atacando. Caralho, os caras têm 547 vitórias e 492 derrotas e 9 empates. Nem sabia que dava pra ver isso. Deixa eu ver no meu. Pô, queria ver essa bagulha aí. Ai, que rei de guerra. 256 vitórias, 123 derrotas e 11 empates. Última guerra foi há 595 dias atrás. Mano. 595 dias atrás é um ano e meio. É isso? Então, porque é isso que eu falei, mano. Se você joga... Se você joga os balões na torre múltipla, balão vai que nem ralo. E aí, se você joga o dragão na torre single, o dragão vai que nem ralo. Então, tipo, nesse caso você deveria jogar primeiro o dragão, depois o balão. Entendeu? Quase dois anos. Não, dois anos... É... Um ano é 365 dias. Dois anos é 720. Um ano e meio, pô. Tá maluco? Fala, Marcelão! Tempo pra cara aí, velho. Vai, Jeff. Brilha lá, moleque. Faz a sua. Quero ver. Acho que a última vez que eu joguei Clash of Clans foi na época que eu fazia live lá no Face, não foi? Provavelmente, mano. Deve ter... Deve ter... Deve ter esse tempo mesmo, mano. Um ano e... Um... Não, não faz só um ano e meio não que eu parei, velho. Caralho, não faz só... Não... A gente jogou aqui na Twitch também? Mas a gente jogou na Twitch enquanto... Quando era... Quando a gente tava nesse clã aqui? Não lembro, não. Nossa, eu falei, não lembro. Tem que fazer aquele bagulho da live lá, né? Tinha esquecido. Tem que baixar os vídeos lá depois. Caralho, esqueci mesmo. É isso, né, Ju? Vai logo, Jeff! Porra! Fica de viadade aí, vambora! Não, eu saí do Face e deve ter uns... Ó, se eu tô na Laude tem dois anos... Não, tem dois anos e meio que eu saí do Face, mano. Porque eu entrei na Laude tem dois anos. E eu lembro que eu saí do Face no começo do ano. Então foi esse prazo, mano. Começo do ano. Eu acho que eu devo ter saído do Face fevereiro, março. Ah, eu fiquei um tempinho e aí eu entrei pra Laude. Acho que é isso, mano. Que isso, Jeff? Ia dar bom pra caralho, mas vai onde você quiser, mano. Se você tá meio assim, vai lá no 5, pô. Não tem nada a 1. Não tem nada a 1. Não tem nada a 1. O que é isso? O que é isso? Tá bom, mas tá ruim Mas tá ruim, mas tá bom Caralho, as bruxas foram tudo por fora também, mano Nossa, você só fez bruxa, fio Cara, pior que se as bruxas fossem atrás do... Do Bárbara ali Ia ser sensacional, mano Mas acho que ele dá PT ainda Ai, tá com feitiço de... O cara é... O cara é estrategista, né? Do grego Jeff Ó, Jefferson Você tá de brincadeira que você gelou a torre inferno Modo single, porra Tu gelou a porra da bagaça Modo single Pra... Quatrocentos mil... É... Morcego? Puta que pariu, Jefferson Vasques Tá de palhaçada comigo, hein? Sorte que você tinha quatrocentos mil feitiços de gelo aí Nem vi quantos que você tinha, mas... Pelo tanto de feitiço de gelo que você jogou ali É uns quatro ou cinco Certeza Desgraça Puta que pariu Cinco gelo, véi Tá explicado agora Cara, tu jogou com quinze bruxas, mano Tu não é um louco retardado Pelo amor de Deus Você deu PT porque essa vila aqui, né? Fala sério, ó Puta que pariu, cara Cada louco Mano, ó Os caras vão dar Eu não sei se os caras são bons ou não, mano Mas quem se pá vai aguentar Vai aguentar Tancar Vai ser eu e a Cintia se pá, mano É igual eu tava falando Como tem pouca vila Então, tipo assim Pô, o um e o dois Ataca já teoricamente todo mundo Então, tipo Um ataca eu e a Cintia O dois ataca o Jeff e o Carlos Aí, se teoricamente acontecer O que acontece normalmente Pô, o um Vai dar dois, dois O dois vai dar Dois, três Aí, eles vão dar três aqui Ó, eles vão dar Dois, quatro Dois, quatro, seis Seis com seis, doze Eles vão dar doze estranhos também, mano Tenho com a certeza Aí, vai ficar pela porcentagem, mano A porcentagem a gente ficou Nove, seis, nove, dois, cem Oito, três Só esse daqui que ficou meio Meio ruimzinho O resto foi, foi boa Eu nem vi como está Minha vila na guerra Com certeza Esse daqui é um dos layouts Que eu já usei Que você copiou Mas aí eu não tenho dúvida Com certeza Se empatar Vai, vai desempate De Vai desempatar Com porcentagem, né Certeza que é Caralho Ó, tipo assim Eu jogo aqui Aí, antes de o bagulho Tancar lá Eu jogo aqui O balão E já jogo aqui Os dois Ó, tá vendo Aí eu venho De fúria aqui Fúria aqui Aí quem tá Tancando teoricamente É meu balão Tancando teoricamente Vai, vai desempate Vai, vai, vai Tancando teoricamente Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quase. Tinha que ter ido lá antes essa parada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos. Vamos nessa. Falece. 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 Ai, que delicinha. Eu tô cheio de lixor negro de novo, mano. Eu fico full lixor negro muito fácil, velho. Preciso liberar... Construtor pra fazer a parada. Como é que tá minhas paradas aqui? Dois dias. Se eu acelerar... Acelerar 10x por uma... 10x. 10x é o quê? 10 horas, né? 10. Vai dar pra usar os três. Vou usar os três. 1, 2, 3. Aí sim, mas quando tiverem certas... Se for realmente 30 horas... Aqui, esses de duas horas aqui, tem... É... 48... 52. Vai ficar quase pronto. Se eu já tiverem feito a conta certa. Fala, Dino. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? É, então. Farmzinho foi boa. Mas eu vou ter que começar a farmar com ele churro negro de novo, mano. Só pra gastar um pouco enquanto eu tô cheio. Tchau. 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 Suave. É isso, então. Didi. Então é isso, rapaz.